A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mal me quer és branco, branco, que outra cor querem que escolhas Se te querem ver bonito, porque te arrancam as folhas Por muito humilde que sejas, mal me quer, ó meu amigo Lá vem o dia da espiga, em que tens honras de trigo Português, ó mal me quer, em que terra foste semeado Português, ó mal me quer, já cada vez andas mais espirado Mal me quer ou bem me quer, és a flor mais destroçada Uns com muito, outros com pouco e a maioria sem nada És uma flor sempre povo, vem do povo a tua força Estás bem agarrado à terra, não há vento que te torça Português, ó mal me quer, em que terra foste semeado Português, ó mal me quer, cada vez andas mais espirado Mal me quer tens pouca cor, mesmo assim és um valente Antes de ser dez reis de flor, que ser dez reis de gênero Assez o meu amor, que serão me quer, menudo Até a próxima Assez o meu amor é de glória Acróis o meu amor Àssez o meu amor E às ações Assez o meu amor Arrago Isso a nossa Assez o meu amor Assez o meu amor O meu amor Sabe o amor Eu Quero E àssez o meu amor O meu amor Teve É O que é isso? 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 O que é isso?